Saudações galera, Valeski falando, trazendo hoje uma outra demo do Steam Next Fast, que é Sea of Stars. Esse jogo é um RPG que já tá no radar de uma galera já faz um bom tempo. Ele tem algumas mecânicas bem similares a Chrono Tiger, quem lembra desse clássico do Super Nintendo vai logo se familiarizar com ele. É um título que o pessoal tá guardando bastante, e a premissa, pelo que eu sei, são dois irmãos, tá? Então, pelo que eu sei, são dois irmãos, um tem poder se relacionar a fogo e a mocinha da água. Até pela cor do cabelo vocês vão conseguir perceber, aqui não tem ainda nenhum personagem, tá? Mas se vocês conhecem a página da Steam e os trailers dele, então vai ser fácil. No mais, eu acho que não tem muito o que explicar, tá? Eles têm uma proposta de uma ambientação provavelmente um pouco mais livre do que Chrono Tiger podia trazer pra sua época. Não tinha muitos recursos tecnológicos, apesar de não ser um jogo muito complexo, tá? E uma iluminação melhor, alguns efeitos visuais. Mas na ideia central, é uma versão bem otimizada da proposta de jogabilidade de Chrono Tiger. Não que isso seja ruim, na verdade eu faço essa comparação pra mostrar pra vocês como Chrono Tiger é um jogo que fez muito bem feito aquilo que ele fez. Então, lembra de curtir, se inscrever aqui no canal, compartilhar com os amigos e partiu. Eu vou jogar com o controle, se funcionar. Tem um hot play aqui, mas eu não acho que eu preciso, não que eu quero dizer que eu sou arrogante. Tá, Valery, Zay, Play Dancer, Summer Solstice. Ah tá, vamos, ó, são os dois personagens principais. Eu não sei se vai ter muito mais coisa de personagem depois, tá? Bem possível que tenha. Ok. O mapa mundial é bem na pegada do que eram os Chrono Tigers e outros jogos do tipo. Certo. Eu tô achando que a gente não tá no início da aventura, tá? Tô achando que a gente tá nesse demo numa parte mais avançada. Deixa eu ver. Não tá aparecendo o nível pros personagens. Ah, ele tem cura. Interessante. Eriquias. Enable. Deixa eu ativar ali. Pior que eu só vim parar pra olhar se eu... Deixa eu ver aqui. Tá, o How to play é basicamente controles. Tem que apertando A pra interagir. Tá. Umas superfícies aqui. Que é aquilo que eu comentei. Do... Mais liberdade que Chrono Tiger. Tá. Pois é, tô na dúvida. Eu senti que eu tô bem no começo da... Eu não senti que eu tô no começo da história. Mas a forma como o jogo tá se apresentando pra mim é como se eu estivesse. Ok. Funderável. Funderável. Eu não sei o que que é aquilo ali aparecendo. Eita. Ahn... Ei... Não. Espera aí. Rely? Tem que usar Rely em nada. Ahn... Crescent Park? Vamo... Vamo... Nossa... Sensacional. Olha aí. Tá... Ah, esse dali que passa? Ahn... Tá, eu não faço a mínima ideia, mas eu acho que isso dali era... Ahn... Não entendi muito bem o combate. Bem mais desafiante do que eu achei que seria. Uou. Ok. Essas animações também estão muito bem feitas. Ahn... Jogos antigos, muitos deles... Até pela... Pelas dificuldades técnicas... Muito do que eles fariam era... Muito do que eles fariam era... Uou... Era simplesmente... Mostrar... Os personagens passando, ou algo mais simples. Ah... Burro. Burro eu. Burro eu. Se isso daqui for o tipo tutorial pra gente aprender a explorar... Tá muito bonito. Muito bem feito. Muito interessante. Também tem sintomas de que vai ter muita... Eita. Mais uma personagem... Deverá se entrar... Entrar no... No grupo no futuro. Tô com a sensação forte de que eu já comecei aqui... No meio da aventura. Ok... Atentem aos NPCs... E uma das coisas que talvez chame a atenção de vocês... É que... Praticamente não tem coisa repetida nos NPCs. Mas... Percebe algumas coisas que são assets reutilizados. Mas no geral... Eles tem... Bastante... Bem mais personalidade do que antigamente tinha. Tem alguns jogos modernos... Com gráficos melhores que acabam tendo... NPCs... Com pouca personalidade. Mas enfim... Certo... Esse cara é cego. Uau... Veja quem é... É... Esse cara tem simplesmente... Não tá vendo. Tá... Ok... Deve ser algum minigame... Espero que seja... Alguns minigames dos... Jogos de Super Nintendo... Ainda estão entre os mais difíceis. Tá... Por exemplo... Esse personagem... Gar... Eu não sei quem ele é. Eu sei que os dois personagens ali... O loirinho e o de cabelo azul... São os protagonistas... Mocinho... Mocinha... E eles são irmãos. Os filhos do solstício. Ele é do solstício de verão... Ela é do solstício de inverno. Tá... Solstício de inverno... É... A noite... Mais longa do ano... Que antecede o início do inverno. Ok... Solstício de verão... A noite mais curta... É o dia mais longo... Que antecede o verão. Ok... Hehehehehehe... Ah... Então... A animação... Essa animação também foi boa... Mesmo com a simplicidade... Ela foi boa... Certo... Bora ver... Será que... Tá... É... Redactor for Spoilers... É... Essa demo claramente foi feita... Eu não sei quem é um dos personagens da minha parte... Não sei direito o que que essa história é... Se vocês virem o trailer... A página da Steam... Tem um momento em que um personagem... Alguma... Uma criatura joga bola... Que eles chegam a aterrissão daqui no início da viagem... Eu pulei a parte em que eu conheci os piratas... Então... Não... Não precisa prestar muita atenção na história... Porque... Eita... Seis pessoas... Não... Aqui... Ah... É Cargo... Certo... Ok... E a mesa continua quebrada... Como deveria ser... Então... Essa moça... Provavelmente... Esteve no Cargo... Em algum ponto da... Aventura... Port of Breeze... Não tem mais relíquias... Ah... Certo... Ah... Por que eu não me surpreendo que eu vim para o lugar errado... Espera aí... Simbora... Vai salvar... Provavelmente... Salvar... Ok... Bem minimalista... O navio... Também não é algo que me surpreende... Será que aqui é a saída? Não... Mas aqui tem um baú... Tá... Tá... Aqui... Mercador... Tá... Mercador de... Equipamento... Hum... Power belts... Esse daqui ganha mais poder... Se vocês verem os números são bem pequenos, ajuda a controlar a matemática do jogo, pelo menos em geral ajuda, não sei dizer de um jogo em que não necessariamente ajuda, mas se tu começa a adicionar muitos elementos para somar, não adianta ter pouco número. Ah, tem um bolo ali. Eu já estive aqui. Vocês vejam que eu estou tentando encontrar a saída da cidade, e eu estou perdido. Estamos perdidos. Espera aí. Está aqui a loja de equipamentos. Uhum. Ali eu achei onde eu saí. Está cá então. Aqui. O olhar pegou o baú ali bem rapidamente. Ah, tem como acelerar o caminho. Muito bom. Ok, estou chegando a saída. Vamos ver. Pirat Guard. Hum. Ah, comenta a defesa então vamos colocar. Beleza. Cascadas de coral. O que que tem lá para cima? Lago de pesca. Deve ter algum jogo minigame de pesca. O importante é que também tenha itens para serem coletados. Beleza. Eu não vou brincar com isso porque ainda que algumas pessoas gostem, não me parece ser o tipo de coisa que realmente as pessoas queiram ver. Eu acho que aqui. Uhum. 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 Interessante que a camisa do personagem se regenera, né? Certo. E eu quero saber de onde ela tirou... O barril. Bom, os caçadores de Monster Hunter trazem barris o tamanho dele também no bolso. Dois, né? O detalhe que foi o cego... Vou fazer essa piada, né? Foi o personagem cego que viu a porta. No caso encontrou ela, né? Tá. Tá no cargo ainda. Beleza. Beleza. Uhum. Perfeito. Talvez... Talvez... Haja uma... Missão diferente. Com base no personagem que você escolhe na hora de iniciar o jogo. A gente vai conseguir esse daí. Ah, aqui... Provavelmente deve dar... Uhum. Um... 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 Ah, não vou continuar ouvindo não. Esse cara tá todo empolgado com uma aventura. Ela tá preocupada com razão, tá? Ok. Cozinhar. Ah, umas 6, 4, 1. Vou nesse final. Ah, peraí aqui. Isso. Rest. Aí recupero. Eu gosto de jogos com essas mecânicas. Porque eles deixam a gente explorar. Ah, peraí. Tem que agora passar aqui. Ah, skill. Some ball. Ok. Ah, skill. Ah, skill errada. Ah, mink. Ah. Nossa, o que eu vim fazendo esse bicho? Vai continuar? Ok. Ah, não. Acertei pouquíssimo, mano. Crescent Arc. Vamos testar esse daqui. Ah, ia dar pra ver o HP deles agora. Peraí. Peraí. Não tá regenerando o HP. Ou humano, no caso. Peraí. Ah, tá regenerando o HP. Ahn... Quando eles batem, se não cai os negocinho, eles regeneram o HP. Interessante. Ahn... Quando eles batem, se não cai os negocinho, eles regeneram o HP. Interessante. Ahn... Sensacional. Sensacional. Sensacional essa skill ali. Cadê? Aqui, não tem como subir? Hummm... Peraí. Agora eu tenho.. Como pular aqui? Pular aqui... E aqui? Hummm... Peraí. Beleza? Hummm... Tá um pouco mais complexo, mas ainda tá tranquilo. Para todos os ataques... Ok... Quanta coisa! O cristal azul agora tem que voltar lá... Na parte inicial... É o azul... Agora eu coloco o azul... Tá... Entendi... Hum... Aqui vai para a direita... Vai para cá... Vai para... Frente... Hum... Hum... Eu não sei se deu dano extra, tá? Ah... Tá... Eu não faço a mínima ideia de como a... Espera aí... Espera aí... Espera aí... Uhum... 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 É... É... Aqui eu apertei errado... Não, apertei certo até... São Bal... Vai pegar os dois... Vamos lá... Só que eu acho que eu... Usei no momento errado... Aham... Agora foi certinho... Ela deu dois golpes... Perfeito... Hum... Eu queria ter visto o outro do ele feito... Andrei que a dame... Tudo bem... Tá... Eita... Doze... Perfeito... É... É... Doze... É... Tá... Foi aqui... Bubble Drop... Vou derrubar no chão... Vou derrubar no chão... Vou derrubar no chão... Só isso... Vou derrubar no chão... Certo... Sensacional... É... Eu... Podia ter feito mais... Dano aqui... Mas não foi... Uhum... Aqui... A esquerda... Vai subindo uma telinha de combo... Conforme eu vou acertando... Os... Golpes... Agora não... Acertei... Não sei como é que aquele inimigo foi para lá... Ali vai aparecer... Ali vai aparecer... Os inimigos ali... Uhum... Certo... Ali eu acho que vai ser uma duta um pouco mais pesadinha... Mas se eu conseguir usar, por exemplo, o do rango com eficiência... Não... 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 Hum... Vamos ver... Perfeito... Ah... Ele recupera... Não... Não... Hum... Que... Tá... Quando ela fica no maior é que tem que usar... Ok... Lembrei agora que quando... Bloqueia... No tempo certo também tem um bônus... Não foi... Ah... Esse cara tem um bônus... Mas eu não acho ele interessante... Em termos de dano... Peraí... Lá vem... E agora? Ó... Dois gobs... Aí deu o combo... Hum... Como eu gostei desse número aí... Vamos testar... Ah... Errei... Ah... Não precisa bater com força... Se eu conseguir usar esse dali... Funciona... Mas... Não foi... Não foi... Hum... Tô... Tô... Tô errando o tempo agora... Ah... Errando o tempo feio... Acertei... Eu acho que esses saquinhos... Ah... Nível 4... Ok... Mais 3... Mais um ponto de humana... Por favor... Se tu tiver mais um ponto de humana... Eu vou pegar mais um ponto de humana também... Mais um ponto de humana por favor... E tu... Como eu acho ele... Eu não acho as habilidades dele tão úteis por hora... Então... Vamos aqui... Tô... 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 Ai... Chega lá... Acho que eu sei como chegar lá... Peraí... Por aqui... Beleza... Agora vai... Ativar aqui... Agora tem que voltar lá... Perfeito... Vamos lá... Peguei um cristal novo... Não... Não é necessariamente um cristal novo... Eu ativei um novo lugar pra colocar um cristal... Certo... Mas vocês veem que eu tenho cristal azul e cristal verde, né? Primeiro eu quero fazer uma verificação... Ok... E agora se eu tirar esse cristal... É exatamente isso que eu pensei... Então hoje a gente agora tem 3 salas pra explorar... Não? Não... Não são 3 salas pra explorar não... Achei que seriam 3 salas pra explorar... Mas parece que não... É só uma sala verde... Uma sala azul... Uma sala azul... Claro... Tá bem diferente... Hum... Não tem nada... Ah... Só que não é por aqui... Por aqui... Hum... Aqui... Perfeito... Peraí... Tô com esse daqui... Aqui... Ahá... Tô acertei... Tô acertei... Tô acertei 4 com uma skill, né? Hum... Tô acertei... Eita... Faça mais nenhuma daí como é que esse bicho... É derrotável... Ok... É... Eu não comecei no nível 1... foi doido, mais inimigos talvez talvez se usar o sistema de combos consiga fazer aquela parte de completar o chart de ataques que tem que ser dado para ter aquele efeito especial que eu não sei ainda que que é e aí e aí essa bomba é parte interessante de zone para chefão que são as habilidades que no Chrono Tiger eram basicamente entre dois jogadores mas elas não são carregadas com base no uso, elas são carregadas com base no dono que vai levando com o tempo mesmo mais um foi certo eu fico mencionando como vão ser os chefões nesse jogo peraí ok não deu certo vamos ver se vai funcionar se ela resistiu eu não faço a mínima dali como é que eu dou dano nela ok talvez eu tenha que fazer o combinho ali eu só que usei a habilidade errada hum e aí e aí e aí e aí a pergunta que eu faço que eu me faço no caso que eu faço no caso se eu colocar se eu colocar o cristal vermelho aqui antes de colocar o verde para ver se eu vou para uma outra sala parece que sim e aí tem que ir para cá então esse é o tipo de coisa que eu gosto nesses RPGs que você realmente é incentivado a explorar as mecânicas não estou dizendo que não haja RPGs mais modernos com esse tipo de coisa mas esses RPGs mais antigos exatamente como eles não podem dizer que a melhor coisa deles é o gráfico ah tá pra pescar tem que pescar o cara ah peraí ah ah a no peraí 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 ah peraí Qual o botão que fosse para puxar? Ah, aqui. Acho que aqui. Ah, qual o botão para puxar? Espera aí. Tá, entendi mais ou menos como é que tem que fazer. Não, acho que eu não entendi não. Achei que tinha entendido, mas não entendi não. Ah, peraí. Gente, olha o peixinho. Eita, peixinho, 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 peixinho. Nossa. Tá. Ah. Espera aí. Eita. Nossa, esses peixes são muito mais cavados do que eu lembrava. Nossa, esses peixes são muito mais cavados do que eu lembrava. Ah. 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 Não. Vamos tentar mais uma vez. Espera aí. Espera aí. Pelo menos eu não preciso ficar dando... Ah. Ah. Agora foi. Quase. Ah. 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 Vai, vai, vai. Ah. 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 Vai, vai. Ah, vai, vai. Foi! Golden Watch Sai Foi Beleza Voltei aqui Não, não voltei lá Agora tem que sair Não, pera Aqui Só falta mais uma sala para explorar antes Com os três cristais Certo E agora vamos ver o que vai ser Laranja, será? Amarelo Ah Peraí Ah Ok, peraí Ah, não tem Ela pula lá para longe Foi o meu limite Ah, a gente não erra Assim, ah, apertei uma vez errado E perdi a chance Não, não Se tu apertou errado Quando for na hora certa Tu tem como apertar na hora certa Também Claro que isso às vezes incentiva o pessoal Ficar só dando spawn Não tem como de tomar botão Mas Enfim Funciona também Tem um Tem um Botão para Deixa eu ver o combo Já que estou recuperando Provavelmente só vai ter aqui Só os cheese Tá, é só isso Provavelmente não teve mais coisa Porque eu não bati Ok Ok Tô vendo que o negócio é complicando Aqui Perfeito Vamos ver se eu consigo Caraca Tivei o combo certo Matei o bicho Mas Vocês podem ver Não deu dano É Tem que apertar Outro horário Ah Tentei Todas as vezes que eu tentei É que a gente tenta 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 E erra Erra Tá Sacaram a malandragem Né Sacaram a malandragem Ah Droga Gente O controle Meio que teve vida própria Ali Ah Adiantei Me afopei Pelo menos Não dá Respawn Combos Scroft Bash Bash Drop Bash Drop Drop Aprendido Por favor, pelo menos vai me levar lá para sair, tu não precisa me levar para o teletransporte lá dos portais, só não me faz ter que refazer o treco lá. Imagina ficar caindo na volta porque eu não lembro o caminho, se bem que eu lembrava o caminho. E agora, é só azul, fica RGB, fica branco, né? Exatamente. A gente pode vir aqui. Dormir. Recuperar tudo. E aí eu vou dar uma olhada, se tiver um chefe, alguma coisa assim, eu vou terminar o chefe. Se não, já vou encerrando o vídeo por aqui, porque eu mostrei bastante o que esse jogo tem a oferecer, em termos de desafios e outras coisas. A parte mais interessante dele de ir longe, é a parte dos... das habilidades que podem ficar sendo utilizadas com combos e outras coisas assim, certo? Eita. Chefão. Claramente vai ser um chefão. Nossa, que inovação linda. Só tem 4 nítulos, não só 3. Vamos lá. Ah, droga. Só tem 4 nítulos, não só 3. É, não deu muito dano. É, não deu muito dano. Ah, ele só tem cura. Não achei que ia dar muito grande. Vamos tentar mais uma vez? Vamos de novo. Ah, não deu muito dano. Ah, não deu muito dano. Keep Shift. Ok. E é um pouco mais de dano. Pegou. Hum, vou usar uma urge só pra ver o que que é. Perfeito. Uma maçã. Combo. Vou dar uma segurada. Tentar... Tentar carregar mais coisa do combo porque aquele outro a gente já viu. Ok. Errei. Zambal. Ah, errei. Errei. Mas agora acertei perfeitamente. Aqui tem os mesmos combos, né? Ah, tem um combo diferente. Que é o Bash Drop. O Mangin Light eu tô achando que ele cura. Hum, vamos lá. Ah, não foi. Bash Drop. Solar Rain. Sol Rain é o que ele vai poder usar. Beleza. Os três tem que carregar o combo. Não funciona. Os três tem que carregar. E não estão carregados aí. É isso. Jogos. Bash Drop. Vamos ver o Bash Drop. É... Ok... Tá, só que o combo foi gasto de todos... Não faço a mínima ideia de como é que eu mato isso dali assim... Talvez desse jeito... Ah, o que eu não posso jogar é o principal... Ah... Tá... Vamos tentar... Dá... Valei miseravelmente... Ah não, não vai dar o efeito... Eu precisaria dar... E ela não vai ter mana pra usar... Solstice Strike... Não... Entrando de forma... Entrando... Vamos... Vamos segurar pra ver o que eu consigo de combo... Pera, pera, pera... Se usar o combo... Já vai dar dois... Mas aí eu não consigo usar essa... Não, não consigo usar de qualquer forma... Vamos tentar... Quero saber o que que vai acontecer... Beleza... Tá, mas... Em... É... A... Ah... Esse é chill... O que ele vai fazer? É, nada demais. Não parece ser eliminada demais. Só usar a recuperação. Começa te curando. Não. Agora eu vi o... Ah, não vai dar tempo. Ah, tá sem... Solar Rain? Vamos ver. Legal! Mas se eu tivesse um ataque ainda sobre, eu não teria que ter subido. Eu vou ter que impedir esses ataques claramente. Porque... Mas eu acho que o inimigo já tá fraco ali. É uma percepção minha. Muito divertido usar aqui. Ah, foi 9 só. Não. Shift, Shift. O que que você tem de itens? Ah... Lire party. Isso. Me dá uma ajudada. Ok... Ah... Estou atuando muito aqui. Bom... Bom... É só o Solstice Strike. E aí... Adiantado. E aí... Vai dar uma esperada. Não foi. Para carregar o combo, claramente tem que aprender bastante a sincronizar para defesa e pro ataque. Isso ajuda bastante a carregar o combo. Certo. Nossa. Tela branca. Essa é a hora. Imaginei que... É... Ok. Então, tem mais coisa que dá pra fazer no jogo que eu não mostrei pra vocês porque eu nem sabia que tinha, tá? Termina quando enfrenta o chefão e derrota ele. Deixo aqui a recomendação pra vocês e eu vou ficando por aqui. Lembra de se inscrever, curtir, compartilhar, compartilhar com seus amigos e... Falows, falows. Até mais.